que faz o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar as proposições da comissão. O presidente aconselhava as seguintes proposições, das quais dizem que o relatou os deputados mencionados. Projeto de lei 359-23, no 1º turno, deputado João Magalhães, 3258-2021, no 2º turno, deputado Nara Rocha, e 250-223, no 1º turno, deputado Rodrigo Lopes. Passa-se a primeira fada de compreensão e votação de pareceres sobre posições de depreciação do plenário. Projeto de lei 3259-21, 2º turno. Autorizo o Poder Executivo do área município de Vespasiano, o imóvel que especifica. Qual a ausência da relatora? Desculpe, Nayara. Olhei agora e não se viu. Está vendo? Acabou de sentar. Acabei de sentar. É de autoria do deputado Rafael Martins, relatoria do deputado Nayara Rocha. A quem concedo a palavra para emitir o parecer. De autoria do deputado Rafael Martins, o projeto de lei e epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Vespasiano o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo de 29 de 10 de 2021 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso I, do regimento interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189, do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte desse parecer. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.258 de 2021, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Vespasiano imóvel que especifica. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Vespasiano imóvel com área de 2.485 metros quadrados, situado no local denominado Morro Alto, naquele município, registrado sob o número 12.869, a folha 153 do livro 2BF, no cartório de registro de imóveis da comarca de Lagoa Santa. O parágrafo único. O imóvel que se refere ao CAPT destina-se ao funcionamento de uma creche. Artigo 2º. O imóvel que trata esta lei reverterá o patrimônio do doador, fim do prazo de cinco anos, contados a lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos. Incessa a discussão em votação. Sra. deputada, Srs. deputada, com a própria maneira como se encontra. O parecer foi aprovado. Projeto de Lei nº 3689, de 2022, 2º turno, autoriza o Poder Executivo do Área Município de Virgem da Lapa o imóvel que especifica. De autoria, deputado Gustavo Santana. Designo relator, deputado Roberto Andrade. Tem, V. Exª, a palavra para proferir o parecer. A proposição e análise, na forma aprovada em plenário, autoriza o Poder Executivo doar o imóvel Vigialapa, o imóvel com área de 1 milhão de metros, situado no local denominado Cachoeira do Corro do Rosário. O projeto estabelece ainda a reversão do bem ao patrimônio doado, se fim do prazo de cinco anos contado da lavratura da escritura e doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista. A doação pretendida proporcionará a otimização de espaço público, pois o bem encontra-se desocupado, sem projeto de aproveitamento por parte do Estado. E sua destinação pelo município proporcionará benefícios por toda a comunidade, promovendo o desenvolvimento da economia local e aprimoramento do serviço de saneamento, sem descuidar da preservação do meio imediato. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra, de acordo com os preceitos legais que veste sobre a matéria, atendo o interesse, por podendo ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.639 de 2022, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores escritos em certo discussão. Em votação, as senhoras deputadas e os senhores deputados, que eu aprovo, manejo como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 2.974, no 21º, primeiro turno. Autorito do Executivo do área do município de Contagem, o imóvel que especifica. De autoria, deputado Vergílio Guimarães. Relatoria, deputada Beatriz Serqueira. Quem conceda a palavra para proferir o parecer. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas parlamentares. De autoria do deputado Vergílio Guimarães, a proposição em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Contagem o imóvel que especifica. Matéria foi publicada no Diário do Legislativo, de 20 de agosto de 2021, e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma de substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. Projeto de Lei 2.974, de 2021, pretende autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Contagem o imóvel com área de 40 mil metros quadrados, situado na Rua Senegal 229, bairro Eldorado, no lugar denominado Água Branca, naquele município. Registrado sob o número 3.645, a folha 248 do livro 3C, no cartório de registro de imóveis da comarca de Contagem. O parágrafo único do artigo 1º estabelece que o bem será destinado à instalação de um centro social urbano. O artigo 2º determina que o imóvel reverterá o patrimônio do Estado caso, fim do prazo de 15 anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tenha sido dada a destinação assinalada. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça informou que, para a transferência de domínio de bens públicos, devem ser observados o artigo 18 da Constituição mineira e o inciso 1 do artigo 76 da Lei Federal 14.133, de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos. Essas normas exigem autorização legislativa e licitação, além da subordinação ao interesse público para órgãos de administração direta, fundações e autarquias. Ademais, essa comissão esclareceu que, embora na transcrição do imóvel conste a doação ao Estado de um terreno de 40 mil metros quadrados, apenas parte da área encontra-se hoje sob o domínio estadual, uma vez que, conforme descrito na averbação número 3, o Estado de Minas Gerais doou 14 mil metros quadrados à Companhia Brasileira de Alimentos. Portanto, dos 40 mil metros quadrados originais, 26 mil metros quadrados continuam sendo de propriedade estadual. Analisando a documentação juntada à proposição, a Prefeitura Municipal de Contagem afirmou que concorda com a transferência da área hora discutida e especificou a finalidade a ser dada ao bem. A seu turno, verifica-se, por meio da nota técnica 346, de 2021, que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão apresentou manifestação contrária à alienação pretendida. De acordo com o Poder Executivo, o imóvel desejado estava vinculado de forma compartilhada à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, à Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, à Polícia Militar, à Polícia Civil. Após consultadas quanto ao pleito, as secretarias não se opuseram à operação. No entanto, a Polícia Militar informou que, no local, encontra-se em funcionamento a 26ª Companhia da Polícia Militar. E a Polícia Civil, exposto com o imóvel, está destinada ao funcionamento da 2ª Delegacia da Polícia Civil de Contagem. Com essas sinalizações, a nota da CEPLAG opina pela inviabilidade da alienação, propondo a apresentação de novo projeto, cujo objeto seja a parcela do bem que não está em uso pelo Estado. Deste modo, a Prefeitura Municipal de Contagem providenciou o levantamento topográfico georreferenciado da área remanescente de propriedade do Estado e da área que almeja receber em doação, chegando aos valores de 25.659 m² e 20.424 m², respectivamente. Em adendo, verifica-se que o autor da matéria submeteu sugestões de aprimoramento da proposta, retificando o texto da autorização em tela, o que foi acatado. Assim, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o substitutivo número 1, incorporando as alterações mencionadas e adequando à redação da proposição à técnica legislativa. Cabe ressaltar ainda que a proteção do interesse coletivo é princípio na observância obrigatória pela administração do Estado, pois, no trato da coisa pública, prepondera o que é conveniente para a coletividade. Esses requisitos podem ser constatados nos dispositivos que indicam a utilização a ser dada ao imóvel e a sua reversão, caso a destinação não seja cumprida. Além disso, verifica-se o cumprimento daquele princípio, uma vez que a finalidade a ser alcançada proporcionará o aprimoramento no atendimento à prestação municipal de serviços de saúde, educação, esporte e lazer. Portanto, concluímos que a doação do bem-objeto do projeto em exame alcança o interesse público, pois haverá benefícios para toda a coletividade, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.974, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos em certa discussão, em votação. Senhoras e deputadas, senhores deputados, que eu aprovo, meleço como se encontra. Aprovado. Projeto de lei 3.442, de 2022, primeiro turno. Autoria do Executivo da área do município de Iguatama, imóvel que especifica. De autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, relatoria da deputada Nayara Rocha, a quem concedo a palavra, para proferir o parecer. De autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, a proposição em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Iguatama o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo, de 4 de 2 de 2022, e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I, do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.442, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. Senhoras e deputadas, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 3.443, 2022, primeiro turno, autorismo executivo do área município de Iguatama, o móvel que especifica. De autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, a relatoria é a deputada Nayara Rocha, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. De autoria do deputado Betinho Pinto Coelho, a proposição em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Iguatama o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo de 4 de 2 de 2022 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora a proposição a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso I do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.443, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer. Obrigado, deputada. Pode suspender os trabalhos por alguns minutos para entendimentos. Suspendo a presenciação para entendimentos. aprovado. Presidente, eu voto em branco. Com voto em branco. Peço para sequência já a declaração de voto para justificar. Tem vossa excelência a palavra. Eu tenho ainda algumas dúvidas que se relacionam à utilização atual do terreno por parte do governo do Estado. A doação é meritória, mas, como sempre o governo sempre esclarece de forma muito genérica as questões sobre doação de terreno, eu votei em branco, de modo que nós possamos verificar melhor as condições do que o governo nos informou. Obrigada. Obrigado, deputada. Projeto de lei 3.590, 2022, no primeiro turno. Autorizo o Departamento de Ficações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais e DRMG a doar ao município de Campo Florido o ISOs Imóveis que especifica. De autoria, deputado Arnaldo Silva. Relatoria, deputado Rodrigo Lopes. A quem conceda a palavra para proferir o parecer. Parecer para primeiro turno do projeto de lei número 3590, de 2022. Relatório. De autoria do deputado Arnaldo Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DRMG, a doar ao município de Campo Florido os imóveis que especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo, dia 25 de 3 de 2022, e distribuída às Comissões de Constituição, Justiça e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 3590, de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, parecer, não há oradores escritos, incessa a discussão. Em votação, as senhoras deputadas, os senhores deputados que o aprovam, permaneça como se encontra. Parecer foi aprovado. Projeto de lei 3.610, 2022, no primeiro turno, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Bias Fortes o imóvel que especifica. É de autoria do deputado Zé Guilherme, relatoria do deputado Rodrigo Lopes, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Tem a vossa excelência a palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 3610, de 2022, relatório. De autoria do deputado Zé Guilherme, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Bias Fortes o imóvel que se especifica. A matéria foi publicada no Diário Legislativo de 2 de 4 de 2022 e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1, do regimento interno. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 3610 de 2022 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Cessa a discussão. Em votação, a senhora deputada, os senhores deputados com a própria ministra, como se encontra. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 3.627 de 2022 de primeiro turno, autoria do Executivo do área município de São José do Alegre, o imóvel que especifica. De autoria, deputado doutor Paulo, relatoria, deputado Rodrigo Lopes, a quem conceda a palavra, do professor Cleiton, a quem conceda a palavra, para proferir o parecer. O projeto de lei número 3.627 de 2022 pretende autorizar o poder executivo do área município de São José do Alegre, imóvel com área de 372,5 metros quadrados, situados na Rua da Saudade, centro naquele município, registrado no cartório de registro de imóveis da comarca de Pedralva, para o funcionamento de uma unidade básica de saúde. Em sua análise, a CCJ informou que, para transferência de domínio de bens públicos, devem ser observados o artigo 18 da Constituição Mineira, o artigo 76 da Lei Federal, número 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre citações e contratos administrativos. Essas normas exigem avaliação prévia, autorização legislativa e licitação, além de subordinação ao interesse público. Nesses termos, e tendo em vista a documentação constante dos autos, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, na forma do substitutivo número 1, que apresentou com o propósito de adequar o texto da proposição à técnica legislativa. Cumpre essa comissão de administração pública, avaliar se a operação para a qual se pleiteia a autorização atende ao interesse da coletividade. Inicialmente, é sempre pertinente lembrar que a proteção do interesse público constitui princípio da observância obrigatória pela administração no Estado, pois, no trato da coisa pública, prepondera o que é conveniente para a coletividade. Nos projetos que pretendem autorizar a alienação de imóveis públicos, a conveniência e a oportunidade da matéria é aferida a partir dos dispositivos que indicam a utilização a ser dada ao bem e a previsão de sua reversão, caso a legislação não seja cumprida. No caso, sob a preço, verifique-se a intenção de destinar imóvel que já se encontra cedido ao município para o funcionamento de uma unidade básica de saúde. Não há dúvidas, portanto, que a proposição atende ao interesse da coletividade na medida em que busca aprimorar a prestação do serviço público de saúde em claro benefício à população local. Concluímos, portanto, que a doação do imóvel, objeto da matéria em exame, otimiza a utilização do espaço público, sendo, portanto, meritória e oportuna. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.627 de 2022, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado na Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o relatório. Presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. As senhoras deputadas, as senhoras deputadas, que eu aprovo, mas eu não se encontro. O parecer foi aprovado. Projeto de lei nº 3.5.3, 2023, em primeiro turno. Autorito pela executiva do área município de Caratinga, o imóvel que especifica. De autoria, deputado João Magalhães, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. Projeto de lei nº 250.23, no primeiro turno, dispõe sobre atendimento especializado para pessoas com transtorno do déficit de atenção com a hiperatividade TDAH ou com dislexia nos concursos públicos e estibulares realizados no Estado. De autoria, deputada Nayara Rocha. Relatoria, deputado Rodrigo Lopes. A quem concedo a palavra para proferir o parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 250.23, de 2023. Projeto de lei nº 250.23, almeja o direito de atendimento especializado para pessoas com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade TDAH ou com dislexia nos concursos públicos e vestibulares realizados no Estado. Seu artigo 2º discrimina as condições que devem ser observadas quando da realização de concursos públicos e vestibulares pelas pessoas tratadas na proposição. Em seu artigo 3º, estabelece que o atendimento especializado será disponibilizado para os candidatos que comprovarem por meio de laudo médico ou de profissional especializado serem portadores de TDAH ou dislexia. Ato contínuo, artigo 4º, disciplina que os editais de concursos públicos e de vestibulares no âmbito do Estado deverão informar de forma clara as normas que regem a necessidade de atendimento especializado para as pessoas com TDAH ou com dislexia. Por fim, o artigo 5º dispõe sobre a lei oriunda da matéria em tela será regulamentada em 90 dias. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça expôs a definição de TDAH e de dislexia conforme consta na justificação apresentada pela autora, ressaltando que, embora haja diferenças entre elas, ambas as condições podem prejudicar a realização de provas para quem as possui. Ademais, confirmaram a legitimidade do Estado para dispor sobre o assunto inserido no campo da competência de cada ente político com base no princípio autonômico. Quanto ao estabelecimento de regras para os vestibulares, a Comissão de Constituição e Justiça pontuou que as universidades federais e as instituições privadas de ensino superior, por comporem o sistema federal de ensino e as universidades estaduais que utilizam o sistema de seleção unificada, SISU, e o Exame Nacional de Ensino Médio, Enem, são regidas pelas normas editadas pelo Ministério da Educação. Ademais, com relação às instituições de ensino superior, integrantes do sistema estadual de educação, a Comissão esclareceu que a Lei 14.367, 19 de julho de 2002, já garante atendimento especial ao portador de necessidades especiais para participar de processo seletivo de ingressos nessas instituições. Desse modo, a Comissão de Constituição e Justiça conclui pela juridicidade, legalidade e constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. A esta Comissão de Administração Pública coube avaliar o mérito da matéria, tendo em vista os pilares do direito administrativo e as diretrizes que devem nortear a gestão pública eficiente e democrática. Quanto ao tema e análise, é fundamental iniciar a discussão mencionando o princípio da igualdade e de observância obrigatória pela administração pública. O direito administrativo na qualidade de ramo destinado a disciplinar a atuação da administração e dar concretude aos diversos preceitos consagrados constitucionalmente mostra-se imprescindível na busca da promoção do mandamento da igualdade. Nesse sentido, a maioria da doutrina compreende que a assunção de uma acepção exclusivamente formalista já não mais responde às expectativas dos cidadãos, tampouco é compatível com a finalidade da Constituição. Porém, ainda que bastante aceita e conhecida, fórmula geral, tratar igualdade, tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de suas desigualdades, sua aplicação prática não se dá de maneira tão simples como sua compreensão. Logo, fazer uma abordagem jurídica operacionalizada no princípio da isonomia não se mostra tarefa fácil. Relativamente às provas de concursos públicos, apesar de se reconhecer que os sintomas oriundos do TDAH e da dislexia podem atrapalhar a execução das questões pelos candidatos portadores desses distúrbios, entendemos a necessidade de adequar o substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com os ajustes a seguir detalhados. Primeiramente, deve-se especificar que a matéria hora debatida se aplica apenas aos concursos públicos realizados pelas entidades e órgãos da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais, haja visto o princípio autonômico que reserva a cada ente da federação a competência para legislar sobre o tema. A respeito das condições propostas para o atendimento especializado objeto da presente proposição, opinamos que a adoção de um método de correção de prova escrita específico para participantes de islexos, bem como a instituição da banca especializada para tanto, fere o princípio da isonomia, uma vez que, em nosso ordenamento, não há previsão que enquadre os portadores de TDAH e dislexia como pessoa com deficiência, PCD, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, acórdão no MS 34.414, publicado em 16 de 12 de 2016, e que essa condição são franqueadas, não são franqueadas nem mesmo as pessoas com deficiência. Em adendo, faz-se necessário aprimorar o texto, de modo que seja comprovada a condição especial para a inscrição no concurso, uma vez que mero laudo médico que descreve o transtorno acometido pelo candidato, ainda que indique a classificação internacional da doença SID é insuficiente. É preciso que se ateste o grau ou nível de deficiência, bem como a necessidade da concessão de tempo adicional para a realização da prova objetiva e direito às demais medidas. Por fim, necessita-se pontuar, no projeto, o marco temporal para a entrada em vigor das alterações discutidas. Por essas razões, entendemos que a proposição em exame é meritória e apresentamos o substitutivo número 2 ao final deste parecer. Conclusão. Em que, pese, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 250 de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2 a seguir apresentado. Substitutivo número 2, dispõe sobre atendimento especializado para pessoas com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade TDAH ou com dislexia nos termos públicos realizados pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fica assegurado o direito de atendimento especializado para as pessoas com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade TDAH ou com dislexia nos concursos públicos realizados pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Minas Gerais. Artigo 2º. O atendimento especializado de que trata essa lei consistirá em, inciso 1, tempo adicional de uma hora e meia para os candidatos inscritos com TDAH ou com dislexia realizarem suas provas. Inciso 2. Profissional ledor para auxiliar na leitura das provas se solicitado pelo candidato. Inciso 3. Profissional transcritor para auxiliar na escrita e no preenchimento do cartão resposta se solicitado pelo candidato. Inciso 4º. Sala diferenciada para os candidatos com TDAH ou com dislexia que solicitarem profissionais ledor ou transcritor. Artigo 3º. O atendimento especializado será disponibilizado para os candidatos que apresentarem laudo médico que ateste o grau ou nível do distúrbio para portadores de TDAH ou de dislexia e declare com base em tal grau ou nível a necessidade da concessão de tempo adicional para a realização da prova objetiva bem como das demais medidas de que trata o artigo 2º. Artigo 4º. O disposto nessa lei aplique-se exclusivamente aos editais de concurso público publicados após a entrada em vigor desta lei. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor 90 dias após a sua publicação. É o parecer, senhor presidente. Para encaminhar, presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Para encaminhar. Presidente, eu peço vista do projeto. É regimental vista concedida. Pediu vista. Andrade, pediu vista. projeto de lei 359-2023, primeiro turno. Transfere as competências da Fundação Educacional Caio Martins Fucan e da outras providências. Autor, governador Romeu Zeman Neto, ex-presidente, avoca a relatoria e distribui o parecer em avulso. Segunda fase, discussão e votação de oposições que dispensam para essa ação do plenário. Requerimento 200-2023, turno único. Requer que seja encaminhada à Procuradoria-Geral do Estado pedir providências para análise de serenidade na conclusão das tentativas do Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais junto aos responsáveis pelo empreendimento denominado Brazilian Shop, visando a abertura ao funcionamento do espaço comercial localizado no município de Santa Luzia, que é muito beneficiar a população local através de geração de emprego e renda e de atividades de cultura e lazer, além de contemplar a administração municipal com o incremento da arrecadação tributária e com a implantação de uma subsede da Prefeitura no Distrito de São Benedito. É de autoria, deputado Cristiano Xavier. Em votação, requerimento, senhoras deputadas, senhores deputados, que eu aprovo, beleza como se encontra. Aprovado. Requerimento 911, 2023, turno único. Requer que seja formulado voto e congratulações em homenagens póstumas pelo centenário de nascimento de José Campomizzi Filho. Autor, deputado, sargento Rodrigues. Em votação, requerimento, senhoras deputadas, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Requerimento 923, 2023, turno único. Requer que seja encaminhado ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais, DETR-MG, a Secretaria de Estado de Aprendimento de Gestão, CEPLAG, a Polícia Civil de Estado de Minas Gerais, PCMG, pedindo providência para a realização de leilões com vista à alienação de veículos apreendidos que estão nos partos de Manga e Itacarambi. Autor, comissão de participação popular. Em votação, requerimento, senhora deputada, senhores deputados, com a prova, permaneço como se encontra. Aprovado. Requerimento 1071, 2023, turno único. Requer que seja encaminhado da Promontoria e Justiça da Comarca de Campos Gerais, pedindo providência para a instauração de inquérito civil com o objetivo de apurar relatos feitos pelo senhor Giovanni de Souza Moreira, produtor rural do município de Campo do Meio, quanto ao exercício simultâneo de cargo público-atividade sindical pelo senhor Silvio Cardoso Rabeiro, que configuraria o listo previsto na Lei Federal nº 8.429, de 1992, ressaltando que, caso o citado do cimento já tenha sido instaurado, seja enviada a cópia à comissão de respectiva conclusão. Autor comissão de Segurança Pública. Em votação, requerimento. Senhoras e deputadas, senhoras e deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram. O requerimento foi rejeitado. Requerimento 1115, 2023, turno único, requer ser encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda e à Secretaria de Estado de Prejeamento de Gestão, SEPLAG, pedir providências relativas à retificação imediata dos assentamentos funcionários dos servidores públicos do Poder Executivo, a fim de que se considerar a contagem de tempo de serviço de 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021 para ser feita a aquisição dos direitos prestícivos de cada carreira, a exemplo das progressões de carreira, bem como visão dos atos da aposentadoria ocorrendo no período e ao pagamento administrativo das parcerias dos benefícios não quitados após o fim da vigência da lei complementar 173 de 2020. Em votação, requerimento. Senhor deputado, senhores deputados, que eu aprovo, maneiras como se encontram. Aprovado. Terceira fase, discussão e votação de proposições, recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Em votação, os requerimentos 1.574, 1.117, 1.122, 1.182, 1.215, 1.242, todos de 2023 que foram recebidos na reunião anterior. Em votação, os requerimentos, senhores deputados, senhores deputados, que eu aprovo, maneiras como se encontram. Aprovado. A presidência recebe os seguintes requerimentos. 1.284, 1.356, 1.358, 1.359, 1.495, 1.498, 1.500. Só recebe esse aqui também. E também o requerimento do professor Cleito e Rodrigo Lopes, referente que seja encaminhada a CEPLAG, pedir informações sobre a situação de todos os mortos do Estado em maio de 2023, e da Beatriz Serqueira, da deputada Beatriz Serqueira, que requer ser realizada a audiência pura para debater o reajuste de 33% da passagem de 11 em Belo Horizonte. Esses requerimentos vão sendo recebidos e serão deliberados amanhã na reunião extraordinária. Nada mais havendo a tratar, a presidência agradece a presença de todos, todos os presentes, imprensa, assessores, deputados e deputadas, convoca a reunião extraordinária para amanhã, dia 3 de maio, às 10 horas. Pela ordem, presidente. Com a pauta do PL 359 de 2023. Tem vossa excelência a palavra pela ordem. Presidente, primeiro, eu gostaria de pedir à vossa excelência possível que a reunião extraordinária pudesse ser agendada para o período da tarde. Amanhã, a partir de 9h30 da manhã, nós estaremos na Comissão de Educação, uma audiência pública onde nós vamos debater a questão da regulamentação do ICMS educacional. É um assunto que interessa não apenas a própria comissão, mas a muitos colegas parlamentares que têm atuação municipal. Então, vai ser um momento ímpar, porque nós estaremos com o governo, a secretaria de governo virá audiência, nós estaremos com o Tribunal de Contas do Estado, que já confirmou a presença, com também o Ministério Público, e será um momento importante para que nós possamos compreender os próximos passos da regulamentação do ICMS, que tem a ver com a política, com as questões dos municípios. E aqui, na comissão, que é uma comissão de sete membros, vários colegas têm atuação nas pautas municipalistas. Então, se puder, nos dá a condição para que os colegas participassem desta importante discussão, deputado, professor Cleiton e eu, que somos membros da Comissão de Educação, mas não só, deputado Rodrigo, deputado Nayara, que tem pautas que se relacionam com os interesses do município, o próprio deputado Roberto, que também tem uma atuação com vários municípios, eu queria fazer esse pedido à vossa excelência, porque comprometerá, em grande parte, a discussão de uma pauta que o Estado de Minas Gerais pode ser levado por omissão, ser denunciado por omissão, então é um momento que nós teremos lá na comissão para tratar de um assunto muito, muito relevante para muita gente. Então, eu queria verificar com vossa excelência a possibilidade de agendar esta extraordinária para o período da tarde desta quarta-feira e não pelo período da manhã, porque vai exatamente coincidir com a audiência pública que já está previamente convocada e eu já não consigo alterar, como presidenta da comissão de educação, eu já não consigo alterar o horário amanhã. E aqui nós temos uma governabilidade para alterar. A senhora quer que passe para seis horas, sete horas? Amanhã, na verdade, eu não queria amanhã, mas, sendo, vossa excelência, a cópia jogativa de agendar, às dezesseis horas. Só para explicar, nós temos um problema aqui de espaço, nós só temos seis espaços na casa, são quatro espaços aqui no... o plenário um, dois, três e quatro, o teatro e o... dois auditórios, sete espaços. E amanhã à tarde não tem nada ali. A assessoria já está olhando, mas vamos deixar de manhã, a gente convoca também uma tarde, vamos ouvir o deputado Rodrigo Lopes. Estando marcada a reunião, a gente tem que participar, não é? se você puder suspender uns minutinhos até verificar. Vamos ouvir o deputado Rodrigo Lopes. Só pedindo para suspender mesmo um minutinho para deliberar sobre essa questão. Está suspenso o presente de sessão. Feira, dia 3 de maio, às 14 horas, às 14 horas, retificando para a votação do PL 359 de 2023. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. A todos, boa tarde, saúde e paz para todos. e aí a